Galera, o campeão da categoria Amador foi dois vaqueiros sensacional. Uma boiada que deu muito sucesso e deu trabalho ao vaqueiro. 100% no Brau, 100% nelore. Só deu saudade dos berguinhos, né, galera, dos pretinhos. Mas, galera, várias duplas boas foram para a disputa, como Daniel Lira no Lila Paulo Fred, Leandro Guimarães. Foi vários vaqueiros mesmo, Paulo e o de Cuca. Mas só que só dois vaqueiros que foram campeões. Só não. Era para ser um, mas como teve o racha, foram dois. E foram eles. Leandro Guimarães montando o seu cavalo, o craque Eternally Fire. E também rachado com o vaqueiro Hugo de Linaldo, que montou o Dominique Roxo. Galera, foram mais de sete rodadas. Foi um show de disputa. Vocês vão ficar só com uma carreira e um pouco a gravação dos troféus dos vaqueiros. Porque foi um show de disputa. E aguarde que já teve o jovem, vai ter o feminino e o aspirante. Depois do aspirante, já é a grande disputa do profissional. Comenta aqui embaixo quem vai ganhar. Três vaqueiros. Pode ser do aspirante, do jovem, feminino, do profissional. Se você acertar, vai ganhar um salve no vídeo. Então galera, esses foram os grandes campeões. Uma boiada sensacional. Uma boiada nelore. E para mim, as grandes esteiras. Esses grandes animais também. Que ajudaram muito. Que são muito importantes na vaquejada. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não trouxe muitas carreiras. Mas eu consegui algumas imagens para mostrar para vocês. Quem foi o campeão, entregando os troféus. Essas coisas. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal. Ativem o sininho das notificações. Deixem o like e comentem aí embaixo. Porque foi um show de disputa. E daqui a pouco tem muito mais disputas. Então galera, fiquem com Deus. Tchau.